Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ultra-T? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcindo, galera, mais um episódio de evoluções aqui. Hoje eu quero trazer pra vocês a evolução do Feedback. Isso aqui colocaram nos comentários, foi o mais votado do vídeo anterior. Então, quem quiser, coloca nos comentários, os nomes do seu alien preferido aí. Eu vejo se vai ter... Eu tava entre Feedback, Frankstrike ou Echo-Echo, galera. O Frankstrike, eu não liberei ele ainda no outro servidor. Cara, nossa, deu amnésia agora pra me lembrar qual que é o servidor. Deixa eu dar um bizu aqui. Eu não tinha liberado ele naquele que tinha resetado, mano. Caramba, agora... Galera, ah, no Universal Ressemble. Eu não liberei eles ainda, então eu prefiro não fazer. O Echo-Echo, acho que é bem capaz de eu trazer amanhã ou nessa semana ainda, porque acho que a última versão que eu trouxe do Echo-Echo foi três meses atrás. E do Feedback também, eu trouxe só uma versão dele só. E agora mudou e tem bem mais servidores com o Feedback. Pra mostrar pra vocês aqui como que ele tá, belezinha, bonitão e tudo mais. E vamos lá. Primeiro de tudo aqui, deixa aqui o like, se inscreva no canal aí que não é inscrito, compartilha. Esse aqui é um evento que vai ser um pouco mais tarde do que o normal. Vamos dar um bem ao universo aqui. Vamos pegar todos aqui e testar pra vocês como que é. Eles vão modificando as roupinhas, tá vendo? Mas sempre esses esqueminhos na cabeça eles sempre têm. E na cauda também, tá vendo? Esse poder aqui é o pior do jogo. Que é um poder de raio. Que o cara demorou cinco semanas. Evolucional. O cara já sabe até o que eu tô fazendo aqui, mano. Esse poderzinho demora muito. Eu prefiro mais esse aqui, ó. Da balona que ele acumula, tá vendo aqui? Aí você joga aqui no meio do cara aqui, ó. O cara tá com metade da vida já. Mas se você carregar mais ou menos isso aqui, essa bola de energia do Feedback, você consegue finalizar o Ornumossauro aqui, ó. Nossa, parte do Ornumossauro no meio, mano. Só pra você ter uma noção como é poderoso. O outro aqui, ele tem a velocidade também, ó. Você pode ver que o ícone de velocidade dele é o XLR8. Além disso aqui, ele também voa. Ó. Tá vendo a eletricidade saindo da mão dele, ó. Olha que doideiro. Só não consigo... Será que eu consigo fazer os dois juntos? Tipo... Ah, não dá. Vou tentar ver se dá pra fazer os dois juntos, mano. Nossa, eu jurei que ia atravessar os dois caras ali. Deixa eu pegar esse aqui. Se vão parar ele. Nossa, vilão do Lodestire tomou no peito. Esse aqui é um deles, galera. Deixa eu pegar a F e o A aqui. Deixa eu ver. Desse aqui não tem Feedback, né? Tem tipo C, D, E... O F tem o Four Arms, que é o Quatro Braços. E o Fast Track, tá vendo? São os dois aqui. Vamos pegar o jovem aqui. O jovem tem Feedback. Que é esse que é a mais classiqueira que tem, né? Deixa eu dar uma voada aqui. Cara, será que eu consegui... Nossa, aqui tem um... Um A. Vamos ver se ele vai ficar na minha frente, olha pra minha cara e vai tomar só um poderzinho. Não tem nem como errar o tamanho do... Do A Big aqui na direção, pô. Deixa eu voar um pouquinho aqui. Quanto que eu já tô? Já cinco. No último vídeo eu já trouxe pra vocês, quando eu saí na sua transação, né? Eu consegui mil kills. Eu tô com mil e cinco aqui, mano. Tá vendo que doideira? Cara, eu gosto de ficar voando isso aqui. Como eu falei pra vocês, o que modifica de um pro outro aqui é a parte de baixo da barriga dele, né? Que é branca, a roupinha dele. A outra é verde. Deixa eu ver. Depois desse aqui, nós temos o outro jovem. Vamos ver se são dois jovens que tem esse Feedback. Não, esse aqui você tem 4 arms. Você tem quatro braços. O reboot, cara, seria legal um reboot com essa versão, mano. Mas o reboot não tem Feedback. Isso é tão da hora. Já que é eletricidade mesmo. O 10K... Deixa eu ver. Nossa, eu ia pegar a moto 10K aqui, que tem a ver. Tem alguma versão com Feedback aqui? Frank Strike com... Caramba, Frank Strike aqui. Não. Feedback, mano. Vou dar uma olhada, porque da última vez eu acabei me perdendo aqui, mano. Upgrade, não. Upgrade com Ultra-T. Clockwatch. Não, acho que 10K... 10 mil não tem. Vou testar o 10K. 10K tem alguma versão com Feedback? Não, tem 4 arms também, tá vendo? E os novos aliens ali. Aí Ultimate Bam. Ultimate Bam também não. Uma cacaranha. D, H já. Nossa, esse aqui vai longe. Albedo. Omniverse. Deixa eu ver. Feedbacks. Não, se ele estaria aqui em cima. Essa aqui não tem, mas a outra tem, né? Que eu vi o cara usando ali aquela hora. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Feedback. Eu tô ficando maluco. O cara tá usando a versão vermelha do Feedback. Ele tá, mano. Cadê o Feedback? Fast Track... Não, deve ser o outro. Tem dois Feedback do meu lado, mano. Aí os caras usam o Feedback e eu não uso o Feedback, porque eu não achei onde tá o Feedback. Aqui embaixo, mano. Nossa Senhora. Negócio mal aleatório lá no final ainda. Olha que legal, tá vendo? Muda a corzinha dele. Dos high agora é vermelho aqui. Deixa eu ver a Light. Ó, se eu segurar assim dá bastante dano, tá vendo? Mas tem que ficar perto do cara pra dar dano, mano. Isso aí dá chance do cara fugir ainda. Vamos ver a bolona. Vermelho esse aqui. Aqui. Ó, se ela tá aqui ou tá ali? Tá aqui, ó. Foi mal, cara. Será que dá pra matar mais de uma pessoa com isso aqui, mano? Isso aí é tão legal. Esse aqui. Aí vamos o Ben 23. Ben 23. O Ben 23 tem o Feedback, que é azul. Olha que legal. O símbolo do peito aqui, pá. Ó, o sainho aqui atrás. O mesmo sistema. Olha, fica legal essa luz assim, mano. Ó, destaca pra caramba a cor da roupa dele, ó. Tá vendo? Esse aqui é o outro, o Ben 23. Aí temos o Benzarro. Benzarro... Cara, o Benzarro tem um Feedback, mas olha o estilo do Feedback do Benzarro. Olha isso. Deixa eu ver a corridinha. A cor da corridinha, ó. Tá vendo? A cor do poder, deixa eu ver. Ó, uma bolona roxa. É o tipo um Freak Strike, só que do Feedback, tá ligado? Olha o estilo. Além do rainho padrão, tá vendo? Bad B. Bad B, mano. Tem... Eita, peraí, a gente peguei errado. Eu vi a eletricidade ali e apertei, calma aí. Esse aqui é outro. Esse aqui é o Bus Shock, pô. Confundi os dois aqui. Ó, mais e menos. Cara, esse aqui é muito da hora. Esse aqui, ó, Feedback. Que é o verdinho, ó. Ó, o poder. Que da hora. Tá vendo? Esse aqui vai longe, mano. Esse aqui é o verde. Aí depois nós temos o Mad B. O Mad B. O feedback dele, mano. Ele não tem. Esse aqui não tem. Esse aqui só tem o For Arms, tá vendo? Bem negativo. Deixa eu ver. Bem negativo. Cara, bem negativo tem, mano. Bota fé? É branco a luz? É branco, ó. Olha que da hora. Vou jogar ali na frente, ó. Vai que acerta alguém, não sabe? Ó, a luzinha aqui. E o voar dele, que é branquinho, na mão dele. Que da hora. Esse doideira, né? Esse aqui. O Kevin do Reboot, acho que não tem. Deixa eu ver. Não tem nenhum que pareça com o Feedback. Tem alguma electricidade? Esse aqui é tipo Ultra T? Acho que não, mano. O Rush e o outro não tem nada a ver. O Ken Omniverse. Deixa eu ver o Ken Omniverse. Também não. Ele tem Bus Shock. Queria um Feedback. Vamos pro próximo jogo, galera. Esse aqui veio como uma atualização aqui no server, galera. Deixa eu pegar aqui. Uma atualização que eu sou hoje, tá ligado? Eu sempre espero lançar mais de um Alien pra trazer pra vocês, tá ligado? Quando traz um só, eu nem trago. Ou se for um Alien muito doideira, tá ligado? Aqui, ó. Deixa eu ver, ele tá aqui. Perto do T. Olha que da hora. Esse aqui eu acho que não tem poder, mano. Se você quiser aqui, por enquanto, eu não tenho nenhum poder, ó. Olha o tamanho do olho dele. O símbolo aqui, ó. Olha as tomadinhas aqui nas costas, tá vendo aqui? Tá conectando nele mesmo, mano. Que doideira. É mais pontudo, ó. Olha a cauda aí, tá vendo? Cara, que legal, mano. O ruim que não dá porrada em nada, mano. Deixa eu ver se dá porrada. Não dá porrada. Não tem ataque ainda. Deixa eu ver se pelo menos um Rainha, igual do Fight Game. Esse é tão da hora aqui. Caramba, o cara é um dragão, mano. O cara tá com um dragão nas costas. Olha que legal, galera. Esse é o Feedback. Um próximo. Entrei aqui no Cosmic Storm, galera. Isso aqui sempre aparece pra mim, tá ligado? Que eu tenho o sistema de admin e tudo mais. Moderation, na verdade. Moderador aqui. Vamos pegar o Feedback aqui. Cadê o Feedback? Aqui, ó. Feedback. Esse aqui é com a roupinha verde dele, ó. Tá vendo? Roupinha verde. Esse é muito da hora. Essa conexão nos braços dele aqui, ó. Da perna. Ó, igualzinho o osso. Aqui um pouquinho mais quadradinho, tá vendo? Essa aqui é a roupa... Ó o símbolo aqui no peito dele. Tem um detalhe meio preto aqui também na parte do corpo, tá vendo? Ai, que louco. Ó onde chega o negócio. Esse aqui é mais quadradão, mas os caras colocam muito detalhe da hora aqui no Alien, tá ligado? Que dá um diferencial do Alien. Isso aqui, tá vendo? Essas partes aqui. Esse espino que colocou nele. Alguns outros também não tem isso, tá vendo? A mãozinha dele. Olha que doideira. Vamos chegar aqui. Aqui tem essa versão de Feedback. Aí tem outra também, mano. Cadê o Feedback? Ah não, esse aqui só tem uma. Ele não colocou a outra ainda. Eu tinha mandado, falei pra ele. Falei, faz outra aí, mano. Sacanagem, pô. O Feedback em modo brancão, com a roupa branca. Tem cara virar a roupa com a roupa verde. E fica muito doideira aqui. Vamos pro último servidor, galera. Aqui é o... Aí, galera. Entramos aqui no Arrow of Alien. E eu falo que é o melhor, galera. Porque é a minha opinião, tá ligado? Nenhum servidor conseguiu passar ainda o Arrow of Alien de Aliens da hora, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Feedbacks. Aqui é o Feedback. Olha esse Feedback, mano. Olha esse aqui. Olha as conexão aqui, tá vendo? Com a soldadinha, pá. A mão dele. Olha os dedos da mão dele, tá vendo? Olha que louco. Esse aqui é mais voltado pra versão branca, tá vendo? Ele tem o poderzinho de High, ó. Você segura o E. Ele vai dando um choquezinho muito louco assim, ó. Olha que louco. A cara dele despreocupado. Acho que esse aqui é só o E, mano. Não tem mais outro ataque. O E. R. O E, o R e o F. Ele faz a mesma coisa. São os três botões de poderes do servidor, tá vendo? Vamos ver ele andando. Deixa eu bugar ele andando. Olha. Se liga. Estremidinho. O outro acho que não dá pra apertar ainda, mano. Eu não consegui subir aqui. Ai, não. É. Consegui quase travar o cérebro. Aí bugou ele andando, tá vendo? Olha o estilo dele. Quase o militar ainda, pra vocês ver que estão criando, ó. Mas, galera. Isso eu queria mostrar pra vocês. Essas foram todas as versões, evoluções, o feedback. Atualizado. Essa aqui acho que é a versão 2. Eu trouxe uma versão há muito tempo atrás, tá ligado? Tem eco-eco ainda. Tem fork-strike. Eu tenho que pegar lá no outro servidor pra depois trazer pra vocês. Mas vocês podem colocar nos comentários aí. Se tiveram no Storm e não tiver gravado, é aí eu tento trazer pra vocês, tá ligado? Então, curtir o cheque, like o videogame no seu canal até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até amanhã.